E chegou o grande movimento aqui na Força Jovem do Algarve, o Acampa Inverno. Gente, estava-se a brincar. Acham que foi mesmo assim? Vejam só. E até a próxima. Tivemos vários movimentos ao ar livre, vários desportos, convivência, diversão, mas melhor do que eu falar, ouça a opinião delas. Bárbara, o que você está achando do Acampa Inverno 2016? Acho que está sendo bastante interessante, muitas atividades, muito diferente das outras coisas que eu já fiz, é muito interessante. O que mais te chamou a atenção até agora? A união do grupo, talvez. Em qualquer lugar que a gente está, a gente está junto, fazendo tudo. Acho que isso é importante. O que você está achando do Acampa Inverno? Então, estou a achar que está a ser bastante divertido, muito descontraído, com muitos esportes esportivos. Estou a achar muito bom. É diferente do ano passado. Estou a gostar muito. Mais jovens, é muito divertido. Até o momento, o que mais chamou a atenção? Então, o convívio, a parte em que a gente pode conviver todos, dialogar e fazer também desportes. É a parte que mais estou a gostar. Na Força Jovem, tu nunca estás parado. Se quiseres participar em uma das nossas atividades, vai a www.fjt.pt e vê qual é que é a morada mais próxima de ti. Aqui no Algarve, nós estamos no Largo Gileandes, em frente aos Correios, próximo da Estação dos Combois. Nós esperamos por ti. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho